Olá, galera! Meu nome é Andressa Nelo, sou administradora aqui da Escola Espaço Conexão e vim te trazer algumas características importantíssimas para você que quer ser um administrador iniciante. Vem comigo! A primeira característica é analise o seu perfil. É muito importante que você faça essa análise para que você consiga identificar em qual área você se encaixa melhor. De que forma você pode fazer isso? Faça o teste vocacional para que você consiga identificar quais são as áreas que você tem mais afinidade. Porque você pode ser administrador de um hospital, de uma escola. Então, é muito importante que você faça um teste vocacional. Outro tópico também importantíssimo dentro dessa análise de perfil é perceba os elogios. É muito importante que você consiga identificar os elogios que as pessoas fazem para vocês porque através dos elogios vocês conseguem perceber pontos positivos que vocês têm. Então, isso também pode te ajudar a encontrar a área ideal dentro da administração, né? A área que você pode ser um administrador. Uma outra coisa muito importante também é saiba aonde você quer chegar. Isso é muito importante. Porque se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer lugar serve para você. Então, saiba aonde você quer chegar como administrador. E por último, é faça algo que te faça feliz. Então, é muito importante que você consiga identificar algo que te faça feliz. Uma outra coisa importante também na análise de perfil é faça o que você gosta de fazer. É muito importante que você saiba o que você de fato gosta de fazer. Para que você consiga se encaixar com o administrador em uma área que você goste. A segunda característica é honestidade e transparência. Por que é muito importante? Porque a credibilidade da organização está ligada quase que diretamente ao administrador. Por quê? Porque o administrador tem atividades importantíssimas. Ele tem acesso a informações importantes. Então, é muito bacana que a transparência e a honestidade caminhem sempre juntos. Para que você consiga ser um administrador. Terceira característica é a visão global dos negócios. Ou seja, é muito importante que você saia da caixinha. Por quê? Porque ao ser administrador, você vai precisar pensar fora da caixinha. Por quê? Porque você vai precisar entender alguns processos para que você passe a ser responsável por eles. E para que você também possa melhorá-los. Então, é muito importante que você fique de olho nos aspectos globais da organização onde você quer estar. Quarta característica. Esteja preparado para a montanha russa de emoções. Então, é muito importante que você trabalhe a sua mente. Então, você que quer ser um administrador, precisa buscar conhecimento. Para que você consiga lidar com as emoções. Para que você consiga lidar com os desafios. Então, busque conhecimento que você consiga trabalhar consigo mesmo. Enxergue todos os pontos negativos. Ou seja, os desafios que você encontrar como administrador aí no início. Que você enxergue como amadurecimento e aprendizado. Por quê? Porque, acreditem. As coisas mais desafiadoras são as coisas que nos fazem crescer e que nos fazem ficar mais fortes. Então, enxergue os pontos desafiadores como amadurecimento e aprendizado. Quinta característica. Conheça os seus clientes. Gente, essa característica é quase que uma das mais cruciais para você que quer ser um administrador em qualquer área. Isso é muito importante. Para que você saiba quem são os seus clientes. Quais são as necessidades. O que você pode fazer para melhorar o seu trabalho. O que você pode fazer para que você tenha uma relação duradoura com o seu cliente. Então, assim, para mim é a peça-chave de praticamente todas as características que eu falei para vocês. Ou seja, priorize os seus clientes. Sexta e última característica é tenha uma equipe. Até porque ninguém faz nada sozinho. Então, se você é um administrador e precisa construir uma equipe, faça uma equipe de pessoas parecidas com você. Tenha características parecidas com você. Para que você possa montar uma equipe da forma de como você precisa e da forma de como você quer. Para que eles sejam pessoas que caminhem do seu lado. Para que você tenha muito, muito sucesso. Então, se você for criar uma equipe, se você for construir a sua equipe. Construir uma equipe sólida de pessoas que caminhem junto com você. Aplique todo aquele conhecimento que vocês tiveram. Que vocês tenham paciência para construir ou para lidar com a equipe. Mesmo que você entre em uma empresa que já tenha uma equipe formada. Que você precise dar continuidade nessa equipe. Então, aplique o conhecimento que vocês têm. Não tenha medo de, eventualmente, ter que fazer uma nova equipe. De construir uma nova equipe. Da forma de como você quer. E da forma de como, de fato, precisa ser para a organização. Então, não tenha medo também de fazer isso. Aproveite o melhor das pessoas que estão com você. Em condições de trabalho, né? Coloque limites também, é muito importante. Incentivos, né? E que, acima de tudo, seja firme. Construa pessoas ao seu lado. Que sejam pessoas fortes. Que queiram estar com você. Que tenham o mesmo objetivo que você. Para que quando você virar um administrador. Sejam, ou para que quando você suba um outro degrau. Você tenha pessoas que estejam preparadas. Para dar continuidade no trabalho. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Dessas características que eu passei aqui para vocês agora. Espero que ajudem vocês. A administradores que estão iniciando o ensino agora. Para que vocês tenham um ódio. Para que vocês entendam. O que que vocês podem. O que que vocês precisam. Para esse início, né? Para onde vocês devem ir. Então, eu espero que esse vídeo ajude vocês. Assim como todo esse conhecimento que eu estou passando para vocês. Me ajudou quando eu comecei na área da administração. Como administradora. Bom, galera. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Desse vídeo aí. Com algumas características básicas e essenciais. Para você que quer ser um administrador. Para você que vai iniciar nesse ramo da administração. Seja em qualquer área. Eu espero que de alguma forma eu tenha contribuído. Um beijo. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.